Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer Porque há algum tempo era novo, jovem, hoje antigo E precisamos todos rejuvenescer Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer Porque há algum tempo era novo, jovem, hoje antigo E precisamos todos rejuvenescer Nunca mais meu pai falou, flip me, roll E meteu o pé na estrada, like a Romy Stone Nunca mais eu convidei minha menina Para correr no meu carro de loucura, chiclete e sol Nunca mais você saiu a rua em grupo Reunido, dedo em ver, cabelo ao vento Com amor de flor, pediu cartaz No presente, a mente, o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não nos serve mais Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer E o que há algum tempo era novo, jovem, hoje antigo E precisamos todos rejuvenescer Como o povo é da louco americano Eu pergunto ao passarinho Blackbird, o que se faz? Haven, never, haven, never, haven Assum preto me responde Tudo já ficou pra trás Haven, never, haven, never, haven Passe preto me responde O passado nunca mais Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer O que há algum tempo era novo, jovem, hoje antigo E precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer E precisamos de ver A gente se vê, meu amigo, hoje antigo E precisamos de ver E precisamos de ver